Ao sabermos que se tinha inscrito para participar também nesta homenagem a Agir dos Santos. Trata-se de Dina Vilaré, que como o nome indica, está ligada à família Vilaré, creio que prima de João Vilaré. É uma possibilidade de apresentar-lhes também um grande nome da poesia, como diz-a-lhe, como declarador. Paulo Cepas, muito boa tarde. Olha, vou fazer. Tenho muito prazer em estar aqui e fazer parte deste núcleo de poesia. Ele escreveu um pequeno poema, Aário. É o que sinto e é o que vi a nele, porque era muito amigo do meu primo. Então é assim. A ti, Aário dos Santos, quando o aparecestes, não sabia quem tu eras. Te tentei vendo nas esferas. E no céu, de onde vestes? Contigo, Lírio Celeste, Fui ao fundo, ao mundo das quimeras. E o berço, onde estiveras. Oh, que belas primaveras! Hoje, nas trébulas da infância, Ainda brilhas a essa distância. Também dói esse teu olhar. Mas tu, companheiro ardente, Como a estrela do Oriente, No céu te vou encontrar. Aplausos 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 Aplausos